Vamos agora então continuar aqui chamando um dos grandes artistas, um dos mais talentosos, dos que eu já vi pisando por aqui no nosso palco, que é bom, com vocês, Teddy Happy. Vai cantar a música Mano para Mano, vamos recebê-lo. Salve, salve, picos. Salve, salve, parte de exposição pra você, Odorico, aqui, ó. CD, Teddy Happy. DJ, pode soltar aí, compadre. Assim que é, Teddy Happy tá em casa, do lado do mundo tá em casa, Eletro Break tá em casa, Resgate B-Boy também. É desse jeito, energia positiva aí, ó. Mão pra cima, mão pra cima. É desse jeito, é desse jeito, rapaz. Salve, salve, periferia. De Mano pra Mano, de B-Boy pra você, Essa é a real que eu vou te bater. De Mano pra Mano, de B-Boy pra vocês. Essa é a real que eu vou te bater. Vai ver aquele cara no alto da esquina, Que fala gíria, que se alucina, Que chama pelo Criador Deus. Me ajude por favor, Como se uma coisa estivesse tomando conta de mim. Que ruim, não tô assim. Que rola à toa, não é boa, Mas me alivia, me contraria. Não sei o que eu faço pra me defender. Acho que vou morrer, acho que vou morrer. Eu comecei no álcool, era o princípio de tudo. Andava tambaleando, batendo nos muros. Mas na verdade, Mano, eu vou te dizer, A vida é linda, pode crer. Mas se você continuar assim, Você vai morrer, você vai morrer. Ambe a vida, como Deus amou. Não descarte a vida, seja ela qual for. Então, ambe a vida, como Deus amou. Não descarte a vida, seja ela qual for. E os manos de macanduta com ele esteve, Fizeram a cabeça, fizeram consumir As drogas do mundo que existem por aqui. Caiu na prostituição, grita de cão. E quando abro os olhos e vê o que aconteceu, Rogando a Deus, pede perdão, pela salvação. E assim que está feita a ficção, Para a nação que fica sentinada, Isso acontece em várias quebradas, Seja na zona oeste, ou na zona oeste, Por onde a droga passa, ribaça, Destrói várias famílias, gera inimigo mais. Isso não é ser, irmão, é só um toque, segue bom. Eu sigo ribano, de mano pra mano. De mano pra mano, de mim para vocês. Essa é a real que eu vou te bater. De mano pra mano, de mim para vocês. Essa é a real que eu vou te bater. Cai, segue em frente, sem olhar pra trás. Drogas, álbum, aumenta o consumo. Quando você perceber, é apenas mais um número de uma. Estatística alarmante, que quer ser cada dia. Pensa todo instante, principalmente na periferia, Onde a possibilidade é sempre mínima. Drogas, armas, não passa de armadilha pra pegar. Seja mais esperto, busquei o lado certo. Você é o que escolhe ser de atitude. Eu proceder no fim, você vai se decidir. Se quer se envolver ou não. O mundo das rodas pode ser interessante. O mundo deslumbrante, o pior vem adiante. Quando se viciar sem dinheiro, vai ter que roubar. Aí já era agonia pra sua mão. Desespero com seu pai, que te imaginou. Um homem decente, trabalhando e vivendo honestamente. Eu mato no texto, sou da periferia. E de cabeça erguida, eu vou me esquivando. O rap é meu espírito, eu fico rimando. De mano pra mano, olha de mano pra mano. De mim para você, essa é a real que eu for. Te bateu, de mano pra mano. De mim para você, essa é a real que eu for. Te bateu, assim que é a periferia. Acredite em você, só uma pessoa pode mudar o seu futuro e seu destino. Essa pessoa é você mesmo, seja dono do seu futuro. Eu caio nas armadilhas que o sistema põe. Assim que é, satisfação total. Tad Rapp tá em casa. Valeu DJ. Muito legal, muito legal o nosso Tad Rapp. Então agora nós vamos chamar mais uma atração aqui nesse segundo bloco do nosso programa. Continuando nessa onda do hip hop, vamos trazer o grupo Lado Negro, que traz a música Pesadelo do Mar. Vamos recebê-los com a salva de palmas, pessoal. Vamos lá. Pesadelo, eu tinha um bairro aí, ó. MDS. É nóis, Jão. DLN é a sigla. Pode soltar aí, DJ. É nóis. Então, pense na sua vida, mano. Cada momentinho que você tentou cultivar uma coisa boa, é isso, ó. Olha só, 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 olha só. Olha só, meu irmão, aqui nesse futão, a droga da minha vida é a maior atenção. Todo dia eu tiroteio pra lá e pra cá, será que um dia aí vai acabar o sofrimento de uma família? Chorando e lamentando a pena de sua filha, que foi morta no tiroteio. Bala perdida, esse pesadelo, por que será que tem que ser afim? A droga desse pesadelo nunca chega ao fim. Todo dia reto pra Deus ajudar, não só a mim, mas a todos nesse lugar. Que sofrem, que choram, a perda de um amigo, pior ainda, se for seu próprio filho. Jovem, inocente, alegre, sorridente, que teria uma grande vida pela frente. Mas no jogo da vida é assim, tem que saber jogar, se não cheque mais, chega ao fim. É isso que reserva pra nossa vida, mano. Qual é? Em cada bar, vários estarem embriagados. Nada a fazer, o melhor é ficar chapado. Paz de família, vivendo um pesadelo. Que vive esquivando em meio tiroteio. Crianças que sonham em um dia ser doutor. Advogador, até professor. Que vive em um lugar sem escola. O que fazer? O que vão ser? Quando crescer? Às vezes pense o que poderia ser diferente. Todo mundo pensando igual, só fazendo o bem, nada te fazer o mal. Mas isso nunca vai acontecer. Um alimento morre, dois vão nascer. Não sei por quê, por que será que isso acontece aqui? Nesse lugar, de repente, vem a mente. Uma lembrança de quando era criança, de brincadeira com os amigos. O mundo dá muitas voltas, hoje somos inimigos. Não me lembro bem, o que foi que aconteceu. Mas eu só sei, que perdi alguns amigos meus. A minha vida foi dividida em duas partes. A vida que vivi, a vida que apaguei. Uma vida que eu não quero nem lembrar. Não posso nem pensar, senão vou chorar. Mas assim mesmo aí, vou te contar. Só me lembro de um assalto. Vários caras armados, risando mãos ao alto. Pro chão, pro chão. Abaixa vacilão. Mas eu sei, levei um tiro. Inconsciente fiquei, mas isso é passado. Nós falávamos de um bairro. De um bairro, aham. De um bairro, de um bairro. Um bairro de quase todo mundo faz o mal. A violência aqui já é natural. Foram de pessoas que não tem consciência. Fazem de tudo, sabem que não tem sentença. Mas eu sei, que isso vai mudar. Como? Um dia desses, o pesadelo vai acabar. Vai acabar, vai acabar. Vem com nós, vem com nós. Tom, tom, eu tô no bonde. Sujeito homem é que não se esconde. Se eu tô com o microfone, é tudo no meu nome. Foram me chamar, tô aqui pra falar. Que os parceiros do lado negro, que Picos representa. Não esquenta. Fica o Zé Gali, Teresina, Fiauí. O som vai bater pesado. Fica ligado, nós tamo lado a lado. Eu e o Sam, todo dia, me fala no rádio. Fala, moleque. Conexão, sistema e fideral. O verdadeiro hip hop é mais de mil graus. Fenomenal é ver a luta dos irmãos. Sem dinheiro faz rap com o coração. É correria, negro, sobreviver assim. Foi eu que vi, irmão. Ninguém mostrou pra mim. Na cidade do mel, atrás de evento. Pela cultura do nosso movimento. Só quem é guerreiro joga nesse time. Sabe a saída pra não entrar no crime. Caminha firme em buscada. Não quero ser mais um na placa já que já tem mais. Esse é o alerta pro povo da favela. Que vive só na suela, nos pecos e viela. Levante sua mão que tá com nós na parada. Do lado negro na área. Quando eu disser do lado, eu quero ouvir negro. Do lado, negro, do lado, negro. Quando eu disser do lado, eu quero ouvir negro. Do lado, negro, do lado, negro. Quando eu disser do lado, eu quero ouvir negro. Do lado, do lado. Quando eu disser do lado, eu quero ouvir negro. Do lado, do lado. É nóis. Esse é o hip hop nordestino, tá ligado? É a nossa cultura, João. É nóis. Muito bom. Parabéns. Obrigadão aí. Gostei, arrepiou. Muito legal mesmo. Parabéns aí pra vocês pela apresentação aqui do grupo Lado Negro. Com essa música Pesadelo do Mar.